Há moleque! Há moleque! Há moleque! Há moleque! Desceria logo ali! Desceria logo ali, desceria logo ali, desceria logo ali, desceria! Vai pra lá então, vai lá! Passa um entre o outro, vai só vocês aqui na frente, vem pra cá, eu vou pra lá, eles vêm pra cá! Como assim? Qual que é? Eu sei, qual que é? Qual que é? Eu sei, qual que é? Não, seis, dois, vem e eu vou... É tipo assim... Vou passar no meio? Vai! Eu vou pra lá, vou pra lá! Não, seis, dois, vem e eu passo no meio, seis, dois! Vai! Sando pra esse e eu! Oh! Não! Não fica atrás! Não fica lá atrás! Não fica lá atrás! Vai para lá atrás! Pela! Pelo cara! É pra passar o moleque só! Tá filmando tudo! Dando o seria vai! Deu, vai! Eu tô dando a sua guia depois! Ah! Sim vai! Ó! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto